Depois da primeira noite da programação do Réveillon do Povo na Marabá Pioneira, ocorrida na noite de ontem, amanhã de hoje, 31 de dezembro, último dia do ano, foi para reorganizar e limpar a sujeira deixada pelos que por aqui passaram. Mas também foi momento para recompor as energias para a festa de hoje. Os ambulantes tentam fazer isso lá mesmo, de um jeito improvisado. Eles tentam driblar o cansaço para o principal momento da programação. A virada do ano. A expectativa dos organizadores é que durante as duas noites passem por aqui cerca de 30 mil pessoas. E é diante desse número que os ambulantes apostam no evento para lucrar. Foi bom, a festa foi boa, hoje vai ser melhor. Convido o pessoal que venha para a virada do ano, vai ter muitos fogos. E a festa, o show até o dia amanhecer.